Duas escolas de Curitiba estão com as aulas suspensas por causa da Covid-19. Uma é da Prefeitura e a outra é particular. O CEMEI Oswaldo Cruz, no bairro SIC, só deve voltar a funcionar na próxima segunda-feira. Cinco professores e dois alunos testaram positivo para o novo coronavírus. Neste período, sem aulas, o prédio vai passar por uma higienização. A Prefeitura informou que até hoje foram registrados 200 casos de Covid-19 em alunos e profissionais da rede municipal de ensino. A outra escola que suspendeu as aulas é particular. O Colégio Bom Jesus, do bairro Água Verde, colocou em quarentena algumas turmas onde houve casos positivos. Os estudantes foram orientados a ficar em casa e acompanhar as aulas pela internet. As turmas vão retomar as atividades progressivamente de acordo com a data em que começaram o isolamento.